Pela quarta vez estou de volta para fazer uma entrevista com o mestre André Vilaverde. Formado em Direito, pós-graduado, o cara é mestre, o cara é doutor em Direito Constitucional, já foi titular de cartório no Rio de Janeiro, no Maranhão, hoje é registrador de imóveis na capital pernambucana. Já passou diversas vezes em concurso público, mas o que você não sabe é que esse cara foi ler o primeiro livro quando ele tinha 30 anos de idade. É uma história fantástica que eu sempre me emociono cada vez que escuto, tá bom? Cara, é fera. Então você que está chegando agora aí, você que está chegando agora aí, faz o seguinte, mete a mão no botão do coração e convida pessoas para participar dessa live. Convida pessoas para participar dessa live porque eu tenho certeza que vai fazer muita diferença, muita diferença para a tua vida. deixa eu ver aqui se o mestre Vila já entrou. Se tiver entrado aí, Vila, já mete uma solicitação aí. Para você que está chegando agora e não viu as outras três lives, eu já abri três lives aqui. Olha o Paulo, já decorei o currículo do Vila. Essa foi boa, viu? Meu Deus do céu, todo mundo é apreensivo aqui. Vamos lá. A Dani já fez até quando. Vila, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Deixa eu ver aqui, olhando lá. Você... Você viu o Vila, já deu um oi aí? Eita, pera, live com emoção ou sem emoção, né? Não está indo? Não está indo? Você não falou que estava indo? Aqui, aqui. Nada? Cara, não tem loja. Olha, ele disse que solicitou, mas o Insta está bloqueando. Ah, legal. É isso mesmo. É verdade. Cara, engraçado. Não vai. O único que para quem não vai é o André. Caraca. E pior que o Vila abriu lá e vocês tentaram entrar, né? Uhum. Não, nem. O Vila, ó. É Jussales, é isso mesmo. Então, Renato, nós já tentamos isso. A Renata está falando assim. O professor, entra na live do Titi Vila Verde. Mas o pessoal já tentou. Ele abriu a live lá e vocês tentaram entrar? Pelo meu? É mesmo? Não é porque eu estava ao vivo, não? Não. Pode deixar. Ó, o Vila abriu uma live lá. O pessoal falou, abriu uma live lá. E aí o pessoal tentou entrar. E ele tentou adicionar? Tá aparecendo bloqueado o Instagram do Vila pra mim. Ah, ô Vila. Que tal você entrar no Instagram da sua esposa? Boa. Entra pelo Instagram da Joia? Não, Renata. Mas nós tentamos, sim. Eu estava aqui, mas tem muita gente nos bastidores aqui. E aí só pra você ter uma ideia, nem aparece o Insta. Ó, o Johnny falou pra gente fazer um desbloqueio ao vivo. Ô, Vila, tenta entrar pelo Instagram da Joia. Que aí o da Joia eu acho que é ok. Ah, pelo do cartório. Boa. Já faz... A gente já faz um anúncio desse cartório. É um dos cartórios mais eficientes do Brasil. Os caras conseguem registrar no prazo de cinco dias, meu amigo. Eu vou te falar. Aqui, ó. Segundo... Pera aí. Calma aí. Só mete um comentário aí agora, Vila. Calma. Não pode. Tem que comentar. Ó. Gente, por que vocês acham que vocês são mais experientes do que eu aqui nesse negócio? Aí, pronto. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Ah, rapaz. Eu vou parar de ficar falando com o André. com o segundo registro de imóveis de Recife. Muito mais moral. Rapaz, como é que você me bloqueia no Instagram assim, mano? Deu uma travadinha aí, Vila. Tá me ouvindo? Beleza. Ah, voltou. Deu uma travadinha. Mas agora não voltou. Fala, Vila. Fala, Vila. Fala, Vila. Fala, Vila. E aí, como é que você tá? Tudo beleza? Tudo jóia? Fala, Vila. Já basta o pessoal que não cuida da própria vida e quer cuidar da nossa, né, Vila? Pois é, rapaz. Olha. E bom falar contigo novamente, Paulo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Naturalmente, como eu tenho um preparatório pra concurso de cartório e o Vila, apesar que ele vai falar que tinha, costumo falar que tem, só tá em Stash Vice, tem muita gente que, sei lá, quer tomar dores minhas ou do Vila e acha que a gente não deveria se conectar, não deveria fazer live jokes. Só que tem um problema. A minha cabeça e a cabeça desse cara aí é uma cabeça de abundância. Justamente. Então, tá pra cair nessa, né, Vila? Não, dá não. Dá não. Dá não. Tem que pensar sempre no coletivo, pensar em ajudar as pessoas. É isso que importa. É isso que importa. Ô, Vila, cara, valeu a pena muita gente esperar aí, porque, olha só, aquele dia nós batemos com o papo, pra quem não sabe, eu já fiz uma live com o Vila, e assim, eu me surpreendi ao vivo, porque eu conheci um pouco da história dele, e aí ele contou bastante coisa na live, só que aí, depois ele me convidou pra visitar a casa dele, visitar a Porto de Galinha, visitar o Recife, que ele já tá praticamente naturalizado, e aí eu conheci mais a história dele. E aí eu descobri que, na verdade, ele tinha falado, assim, só 10%. A história é mais top ainda, é muito mais top ainda. Por isso que tem pessoas aqui, ó, que admiram tanto, como a Claudiane Cavalcante, que eu acho que é da tua época, quando você era o titular de cartório lá no Maranhão. Já, lá do Maranhão, Claudiane, minha amiga do Maranhão, tudo bom, Claudiane, nossa, muito bom falar contigo, vai ser minha vizinha agora aqui na Paraíba. É! Ô, Vila, cara, mas olha só, talvez algumas pessoas que estão chegando aqui, você sabe que, talvez, com essa galera que ingressa pra estudar pra concurso de cartório, a gente tem hoje aqui pessoas que estão estudando também pra UAB, para delegado, defensor, juiz, promotor, procurador. Então, mas, sem dúvida, hoje a gente tá falando muito de cartório aqui, né? A galera vai acompanhar, vai conhecer, porque é onde a gente vai estar envolvido, né, Vila? Sim, sim. E algumas pessoas, por estarem ingressando, ainda não te conhecem. E eu acho que é meio que um dever meu apresentar você pra essa galera, porque você foi uma referência pra mim, eu estudo pra cartório, até hoje eu estudo pra segunda fase e recomendo dentro dos meus fundos fechados no teu livro, pra segunda fase, que vai falar sobre escritura, sobre registro, blá, blá, blá. Então, assim, vamos contar um pouco dessa tua história aí pra galera saber por que que o pessoal se encanta tanto, por que que quando as pessoas te conhecem, elas ficam com vergonha das próprias desculpas. como é que começou essa tua história, Vila? Porque, assim, ó, você tinha um tio desembargador, você tinha uma pessoa que bancava seus estudos, você tinha uma faculdade bem pertinho e você sempre sonhou em ser registrador desde o início. Não foi assim? Não muito, assim, né? Na verdade, o que você falou aí foi justamente o contrário, né? Justamente o contrário. Eu fico sempre muito feliz em falar contigo, conversar contigo. Eu tô aqui hoje, inclusive, em Porto de Galinhas, viu? Eu tô aqui em Porto de Galinhas, com o meu pai aqui hoje, minha irmã veio me visitar. Minha irmã é casada com um americano, foi aqui nos Estados Unidos, bem jovem, né? Simpinha, simpinha. E eu tô passando vergonha porque ela fala inglês e não fala inglês. Ó, fala um hi aqui pra galera. Você quer zoe? Ah, hi! Quem quiser falar inglês aí, pode falar com ela, porque eu não consigo, não. Boa! Então, amigo, mas, assim, Paulo, obrigado mesmo pela oportunidade de falar mais uma vez aí com os seus alunos, meu Deus, que você tem esse propósito aí que a gente conversou muito aqui em Porto, né? De realmente fazer aí o maior número de pessoas aprovadas no concurso da cartória. Eu acho isso muito importante porque precisamos de pessoas boas na nossa área, precisamos de pessoas que entendam e compreendam o que é a atividade na tarefa registral, né? Não é batedor de carimbo. Eu nunca bati um carimbo na vida, né? Já tem mais de 10 anos que eu tô na atividade. O Paulo conheceu o segundo registro de imóveis, que eu tô fazendo a live aqui pelo Instagram no segundo registro de imóveis. E não tem carimbo, né? É uma atividade com muita responsabilidade, com muita tecnologia, com muita gestão, aprendendo muito, mandar um abraço para várias pessoas aqui na live aqui do segundo registro de imóveis, um time espetacular. Eu falo assim, Paulo, que eu tenho lá pessoas comuns que fazem coisas extraordinárias. Então, assim, e é isso que você precisa. Você que tá estudando pra concurso pra cartório, que o Paulo disse aí, tô escrevendo um livro, cada dia eu escrevo umas duas páginas desse livro, e eu acho que é isso que você precisa fazer também na sua vida. Verificar que você não pode fazer tudo na vida, a gente não consegue fazer tudo, por mais que a gente queira fazer tudo, mas você consegue fazer aquilo que é possível. E o que mais eu sempre falo para as pessoas, falo para o pessoal do cartório, falo para os meus alunos, Paulo, é que você precisa só se preocupar com aquilo que tá sob o seu controle. Eu vejo as pessoas no concurso de cartório, no concurso de delegado, eu vi antes aí nas lives que a gente não conseguiu entrar, né? O cara perguntando sobre o concurso de delegado, o concurso de ministério público, mas eu vejo as pessoas sempre, sempre, Paulo, e as pessoas que conversam comigo, elas estão preocupadas com algo que não tá sob o controle dela. Então, assim, a pandemia do Covid-19 não tá sob o seu controle, não tá, não tá, o que você tem controle é o seguinte, é você se cuidar, é você usar máscara, isso tá sob o seu controle. E no concurso de cartório, ou em qualquer concurso, o que tá sob o seu controle? A quantidade de horas que você vai estudar, isso tá sob o seu controle. Agora, ah, será que vai suspender? Eu vejo as pessoas perguntando assim, mas professor, será que vai ter a prova? Será que vão suspender a prova? Não sei onde. Falei, cara, não sei. E isso aí também não importa. O que importa é o seguinte, quantas horas você estudou hoje? Hoje é sábado. Quantas horas você vai estudar hoje? Porque isso tá sob o seu controle. A não ser, né, Paulo? A não ser. E aí você fez o curso do Paulo Vieira também, junto. Imagina, nós não fizemos juntos, mas você fez o curso do Paulo Vieira, a não ser que você comece a contar historinha. Exatamente. E aí, se você é bom de contar historinha, você vai falar, não, mas professor André, hoje eu não estudei, foi porque foi acontecer eu não sei o quê, foi por isso, foi por aquilo. Cara, você pode encontrar um monte de historinha. Então, se você é bom de contar historinha, você não vai estudar. Agora, o que tá sob o seu controle? A quantidade de horas que você vai estudar. E isso tá sob o seu controle. Então, quantas horas tem que estudar? Quantas horas foram necessárias pra você passar? Então, você precisa organizar o seu tempo aí e começar a estudar agora, hoje. Terminou essa live aqui, você já vai abrir o seu caderninho aí, ó. Bora estudar, bora estudar. Ô, André, não sei se você percebeu, mas essa imersão do Zero Aprovação, ela tem um subtítulo que é A Rebelião dos Improváveis. E eu vou te falar uma coisa. Se tem um cara que era improvável ser registrador de imóveis, eu não vou nem dizer registrador de imóveis da capital, porque você falou de fazer coisas possíveis, mas eu acho que a tua história não bate com essa história que você falou, fazer coisas possíveis. André, se eu pegasse apostadores do cassino de Las Vegas, aqueles mais arrojados, e colocasse assim, ó, 50 pessoas enfileiradas, pela história que você me contou na tua vida, eu acho que você seria um dos últimos pros apostadores de alto risco, pra dizer, ó, esse menino aqui, ó, que morava na beira do rio, esse menino aqui, esse cantor de noite, o André Safadão, esse aí não vai ser titular de cartório, não. E aqui tem muita gente que tá numa situação difícil, só que comparado ao que você passou, cara, é um perrengue chique. Já viu esse Instagram, perrengue chique? Já, já, já vi, já vi o perrengue chique. Tem pessoa que tá em perrengue chique. Então, André, fala um pouquinho pra essa galera, por que que você é um improvável? Por que que você não era pra tá aí, abrir a cabeça dessas pessoas que querem sempre dizer quem é que tem que chegar? Vamos lá, vamos lá. Eu vou fazer um resumo, um resumo mesmo, da minha história. Então, assim, eu sou filho de um pedreiro, meu pai é pedreiro, pintor, capimpeiro, eu sempre ajudei meu pai, eu sou nascido no Paraná e fui muito novo pra Alta Floresta, no Mato Grosso. E se vocês imaginarem, assim, nossa, qual que uma pessoa bem pobre hoje que você conhece? Então, assim, eu morava na beira do rio, né, nessas barracas de lona. Na minha casa, morei um grande tempo lá, em um sítio, em um barraco de lona, não tinha parede, não tinha cama, era rede. Então, assim, ah, na hora do almoço, tem que fazer o quê? Tem que ir lá pescar, pegar peixe, entendeu? Tem que plantar, ajudava meu pai a plantar milho. Então, esse era o André Vila Verde. André Vila Verde, aí, com isso foi... Eu já fui, gente, das mais diversas profissões que você imaginar, eu até fiz uma brincadeira no Facebook. Fala alguma você aí, André, fala alguma. Ah, eu fiz outro dia, Paulo. Eu fiz outro dia ali, aquela brincadeira no Facebook, ah, o que você já... Você acha que eu já fui, né? E das profissões que eu coloquei lá, acho que eram quase 20, a única que eu não fui era advogado. Eu coloquei lá advogado, não, como? Você foi advogado. E eu não advoguei. Mas eu já fui te revelar aqui agora, viu, Paulo? A minha primeira profissão. Gente, a primeira vez que eu trabalhei na vida, a primeira vez que eu trabalhei na vida, eu era palhaço animador de festa. Você chega numa festinha e tem lá o palhaço. Eu era palhaço animador de festa. Aí eu fui picolézeiro, já fui engraxate, trabalhei como faxineiro, fui operador de telemarketing. Era o que dava, era o que dava pra trabalhar. Então, assim, eu fui ficar ali de forma honesta pra ajudar meu pai, ajudar minha mãe a sentar minha casa. E esse era o André Vila Verde. Isso até uns 15 anos, 16 anos. Com 15 anos, eu começo a cantar. Eu descubro que eu tinha o dom, né? O Paulo, acho que a gente não peguei o violão aquele dia que ele veio aqui pra conversar minha esposa, mas vai ter oportunidade ainda. E aí eu vivi da música dos 15 até os 30 anos de idade. Então, tocava na noite, viajei o país inteiro tocando, tocava com o meu irmão, tocava em banda, tocava em trio, música sertaneja, rock, forró, o que vocês imaginarem. Eu vivi da música mesmo. Com pessoas famosas, inclusive, né, André? Já, 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 já toquei com algumas pessoas legais. E tanto bem, viu, gente? E tanto bem. Na hora que vocês virem aqui pra Coitigalinhas, eu vou... Vamos fazer uma live musical aqui. Vamos, vamos fazer uma live musical aí uma hora dessa, não é? E essa é a história do André Vila Verde, até os 30 anos. Então, se você tá aí preocupado, professor, mas eu tô terminando a faculdade agora. Pessoal, presta atenção aqui. E eu entrei na faculdade com 30 anos. Entrei na faculdade. Então, se você já tá terminando a faculdade aí e tal, eu entrei na faculdade com 30 anos analfabeto, sem, sabe, nunca ter lido um livro, sem saber nada, 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 nada. E aí, com 35 anos, eu já, durante a faculdade de Direito, comecei a estudar muito, muito, muito mesmo, parar de arrumar desculpinha, né, como o Paulo Vieira diz lá, parar de contar historinha, né, porque tudo que você for falar pra mim agora aí é historinha, é historinha mesmo, entendeu? É você arrumar desculpa, ah, mas por que isso aqui? Mas, Paulo, eu tô sem dinheiro, eu tô sem não sei o quê, é porque eu não consigo, porque... Cara, esqueça, esqueça e comece a estudar. E lembra o seguinte, gente, olha aqui, presta atenção. É devagar. Ninguém começa a estudar hoje e amanhã tá aprovado no concurso de cartório com dois delegados. Não, não tem como. Não tem como. O aprendizado, ele é lento, ele é lento. Se você me falar assim, Paulo, se alguém me falar assim, ó, ah, professor, eu estudo uma coisa e nunca mais eu esqueço. Cara, essa pessoa tem que ser estudada, essa pessoa tem que ser, cara, vamos mandar você pra NASA, porque você é diferente de todas as pessoas que eu conheço. Porque todas as pessoas que eu conheço, Paulo entrevista, e muitas pessoas foram aprovadas em primeiro lugar em concurso, e são os gênios mesmo nos concursos, essas pessoas leem, esquecem, leem, esquecem, leem, esquecem. E é o normal. O normal é você ler e esquecer. André, eu fiquei assustado com você me falando a quantidade de vezes que você tinha que repetir pra poder gravar. Gente, eu, Paulo Machado, depois de entrevistar várias pessoas, de ter uma história desafiadora de superação, que pra mim não chega nem perto da do Vila, Cara, mas eu fiquei assustado com a quantidade de vezes que o Vila tinha que estudar, ou seja, se o Vila estudava, por exemplo, se eu estudasse 4 horas, é como se o Vila tivesse que estudar 8 horas pra poder chegar no mesmo nível pela quantidade de vezes que ele tinha que repetir. Você pode comentar um pouco disso, Vila? Cara, que eu fiquei assustado. É, as pessoas sempre imaginam, é ver só o final, né? É só o final. Os filmes de concurso, eles são assistidos só no final. É o final, o cara foi aprovado. Então, se você vai entrevistar aqui, sei lá, vamos pensar num cara que foi o primeiro lugar de concurso aí que você já entrevistou. Só deu o final, só o final, só o finalzinho. Mas, cara, isso aí é uma história de dedicação, é uma história de abdicação. Gente, presta atenção, olha, se você, nesse momento, não tá abrindo mão de alguma coisa pra estudar, você não vai passar no concurso. Você não vai passar, você tem que abrir mão de alguma coisa. Você não tem como você continuar a sua vida do jeito que você tá nesse momento. Ah, eu vou continuar a minha vida desse jeito que eu vou passar no concurso? Não, não vai. De alguma coisa você vai ter que abdicar nesse momento agora. Não é pra sempre, né? Mas durante aí cinco, durante seis, sete, não sei quanto tempo. Pode ser dez anos, pode ser quinze anos, vinte anos. Você vai ter que abdicar de alguma coisa. E aí vai depender o seguinte, isso que o Paulo falou. Eu sempre tive muita dificuldade em memorização, muita dificuldade. Eu tinha que ler. Eu acho que na décima terceira edição do livro do Pedro Lenza, que é um livro que todo mundo conhece, um grande doutrinador, ele fez uma dedicatória com o meu nome lá, André Vila Verde. Ele me ligou, eu queria falar com o André Vila Verde. Aqui é o Pedro Lenza. Eu falei, cara, live, é de brincadeira, rapaz. Não tem que brincar comigo. E era realmente ele, né? Eu falei, que Pedro Lenza, rapaz, tá maluco? E era o Pedro Lenza, olha, André, eu recebi o que você escreveu também, porque eu lia tanto o livro dele, eu tinha que ler tantas vezes. Eu, Paulo, eu não me lembro, assim, o número exato, mas por mais de vinte vezes que eu li o livro do Pedro Lenza. Então, a pessoa lê o livro uma vez, o Pedro Lenza, fala, ah, professor, eu não consigo gravar. Claro que eu não consigo gravar. Ninguém consegue gravar lendo uma vez o livro. E aí que você tem que ter noção que é o seguinte, você vai precisar de muito tempo. Você vai precisar dedicar o tempo da sua vida, porque é demorado. É demorado. Então, assim, professor, se eu estudar uma hora por dia, eu vou conseguir passar? Vai, não vai demorar mais. Agora, e se eu estudar duas horas por dia? Cara, se você estudar duas horas por dia, você vai dividir o tempo. Se você ia demorar dez anos, vai demorar cinco anos. Ah, professor, e se eu estudar, então, quatro horas por dia? Quanto mais você estudar, menos tempo você vai levar para ser aprovado. E essa conta, ela é assim, entendeu? E você tem que se preocupar com aquilo que está sob o seu controle, que é estudar. Estudar, estudar. Você precisa estudar, gente. Não tem segredo, não tem segredo. Você precisa estudar o máximo possível. O máximo possível. Ô, Vila, eu vou aproveitar o cara falar aqui, ó. Vou abdicar da namorada para você contar um pouco do tanto que, abre aspas, a joira atrapalhou os seus estudos. Fala para ele um pouco disso. Porque eu acho que tudo é uma questão de vida, de projeto. Claro, claro, claro. Eu lembro muito bem do que você falou. É para mim. Eu vou deixar você falar. Fala da joira aí. Porque eu gosto de ouvir você falar da joira. Deixa eu falar. Deixa eu falar porque é uma pessoa maravilhosa, espetacular. Estamos juntos aí há mais de 20 anos. Começou comigo ainda quando eu era músico. Começou, sempre me ajudou quando eu era músico também. Pessoal, o que você precisa fazer é conversar com a sua família. Começou a falar, olha, eu tenho esse projeto agora. E vai ser demorado, viu? Vai ser demorado. E aí, para vocês terem uma ideia, eu morava em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Era músico lá em Lucas do Rio Verde. E eu estudava em Sinop, no Mato Grosso. Vendo abração aí, pessoal, de Sinop, no Mato Grosso. E durante toda a faculdade, eu não trabalhei. Eu tive que parar de trabalhar, parar de cantar, que era o que eu fazia. Não consegui conciliar os dois. Cantar na noite e estudar aí ainda. Estudar na faculdade e estudar para concurso. Que são coisas totalmente distintas. Totalmente distintas. E quem segurou a faculdade, eu já tinha o Gabriel, que era o meu filho mais velho hoje, que está com 20 anos. E foi o meu grande impulso para estudar. Falei, cara, eu preciso dar uma vida melhor para esse rapaz aqui. Eu preciso dar, pelo menos, a oportunidade que eu não tive. Ele escolheu o que ele quer da vida dele, que eu não tive. André, você... Ah, o meu sonho... Não, foi acontecendo. O seu sonho era ser palhaço de animação de festa? Não, não era. Mas aconteceu. Ah, André, o seu sonho era ser isso? Não, não era. Mas aconteceu. E foi assim. Agora, o que você precisa fazer, e pegue como exemplo a minha esposa, é conversar com a sua esposa, conversar com a sua namorada e falar o seguinte, falar, olha, eu tenho um projeto agora de vida, entendeu? É um projeto de vida, viu, gente? É um projeto de vida. Não é para você estudar dois meses e vai ser reprovado pelo concurso que você for fazer e aí desistiu. Não, é um projeto de vida. Imagine, gente, você chegar e falar para alguém assim, olha, a minha vida vai mudar daqui cinco anos. Daqui cinco anos eu vou ter uma vida totalmente transformada. Olha onde eu estou hoje aqui. Eu imaginei que eu estaria aqui em Porto de Galinha, se alguém me falasse, uma cigana me desce a minha mão lá em 1994, falasse, olha, eu estou vendo você aqui em 2020, fazendo uma live com o Paulo Machado, falando sobre o concurso, você vai ser registrador de imóvel em Recife e jamais imaginaria isso aí. Era algo totalmente fora da minha realidade. Nunca nem imaginei isso aí, isso é muito grato a Deus hoje por isso, mas depende de você, gente, depende de você. Você que está me assistindo nesse momento agora aqui, está cheio de problemas, eu sei que você está com muitos problemas aí, problema financeiro, problema de saúde, problemas relacionados à sua família, problema do seu irmão, do seu tio, problemas de que não consegue estudar. Lembre do que eu vou falar para você aqui agora, gente, a sua vida vai ser transformada e só depende de você, só de você. Aqui tem vários exemplos, vários colegas que estudam e eu fico muito feliz agora, Paulo, de ver as pessoas, ah, professor, assisti suas aulas no YouTube e agora eu estou escolhendo cartório aqui na Paraíba. Estou muito feliz, muito contente. E principalmente, gente, acreditem, acreditem que você vai conseguir. A primeira coisa que você precisa ter para você ser aprovado no concurso de cartório é você acreditar que você vai ser aprovado. Isso o Paulo me perguntou aqui em Goitigalida e falou assim, mas André, você já teve alguma vez alguma dúvida? Eu falei, não, Paulo, não te lidei, não te lidei. Eu falei, dia que eu decidi, eu falei, cara, eu vou ser aprovado. Eu vou ser aprovado. Não tem outra coisa. É isso aqui, não tem segunda opção, não tem plano B. Qual que é o plano? Quem tem plano B, gente, não é aprovado. O plano é qual? É ser aprovado no concurso de cartório. Acabou. Não tem plano B. Ah, mas e se eu não conseguir? Cara, não tem se eu não conseguir. Você vai conseguir. Você só não vai conseguir aquilo que o leitoras fala se você parar de fazer concurso de cartório. Aí já ele não tem como. Eu falei já, né, Paulo? Eu não conheço nenhuma pessoa, nenhuma pessoa que não foi aprovada no concurso de cartório. Nenhuma. Todos aqueles que continuaram foram aprovados. Agora, o que desistiu não tem como. Você desistiu, não tem jeito. Então, bora lá, galera. Você falou e agora eu lembrei do Elon Musk. Os caras chegaram pra ele, o reportário estava entrevistando ele e falou assim, Ô, Elon, cara, eu sou muito fã de você e tal, você faz isso, faz aquilo outro, é tudo muito extraordinário. Cara, mas é o seguinte, como você consegue? De onde você tira tanta força pra você seguir adiante? Aí o Musk falou o seguinte, ó, primeira coisa, eu sinto medo. As pessoas acham que eu não sinto medo. Eu sinto medo bem forte. Mas quando algo é importante para ser feito, ele tem que ser feito, mesmo que as probabilidades estejam contra você. E aí o cara continua e faz uma pergunta que eu fiz pra você. E ele responde de pronto. I never give up. Eu nunca desisto. Pra eu desistir, eu tenho que estar morto ou completamente incapacitado. Justamente. É isso aí. É isso aí. É... Ô, Vila. Cara, eu sei que hoje você só quer falar de Míconos. Eu sei que você só quer falar de Dubai, de Singapura. Vila, né, de Volta Mundo. Ano que vem o Vila vai fazer uma viagem com um cara que eu já peguei emprestado a amizade do Vila. Já viu o meu amigo, que é o Flávio. Vai fazer a Volta Mundo, né? Mas assim, por que que eu insisto em alguns detalhes da história, Vila? Porque tem pessoas que estão morrendo com aquilo que pra gente está sobrando. Porque o que que acontece? Eu vejo, Vila, que a maior objeção que as pessoas têm sobre um concurso, ou sobre um curso preparatório, ou sobre qualquer coisa na vida é, será que isso dá certo pra mim? Será que isso vai funcionar pra mim? E quando a gente conta a nossa história, o pessoal costuma falar muito das aprovações, né? Mas eu falo que eu já reprovei mais do que eu passei. E que eu era o rei do SPC, o rei do Serasa. Já cheguei em casa, tava com a luz cortada, água cortada e dormi no chão com a minha esposa. Então, faço questão de falar isso. E você me contou uma história, quando eu estive aí, que você não falou que é dia e foi violenta. Quando você começou a estudar pra direito, a história dos seus instrumentos musicais. Você pode dar uma resumidinha aqui pra galera falar? Ah, e o anjo Gabriel apareceu e falou, ah, você vai estudar direito, porque você é um iluminado. Não foi bem assim, né, viu? Não, não, não foi não. Gente, olha... Olha a história dos instrumentos lá. Vou contar pra vocês e vou dizer por que eu aceitei a fazer a live hoje aqui com o Paulo. Eu tô lendo um livro e agora eu leio algumas coisas de direito, né? Na prática e tal. Mas leio muitos outros livros agora e peguei o gosto pela leitura. Aquele André que não lia até os 30 anos, hoje ele lê muito. Tô, inclusive, aqui com um livro que eu ganhei de um amigo meu. Não sei se você lembra esse aqui. Ah, leio muito. Gente, meu amigo Paulo Machado, tô lendo ele aqui. E eu leio vários livros ao mesmo tempo. Leio 4, 5 livros ao mesmo tempo. Eu gosto, leio um pouquinho, leio tal. Mas o que aconteceu? Por que que eu comecei a estudar direito, gente? Vou contar pra vocês aqui de forma bem resumida. Aos 30 anos de idade, eu só conhecia a profissão, além das profissões que eu já tinha de idade, palhaço, madrugista e coisa e tal. E aí eu descobri que a música era muito legal. Gostava muito de cantar. Gosto muito da música. Eu acho que é uma profissão muito legal. Mas um belo dia, um domingo, eu acordo de manhã cedo e toda a minha aparelhagem tinha sido, hoje eu sei que é furtada. Na época eu falava que era roubada. Arrubada. Aí hoje eu sei que é furto, diferença, divertido, assim, sempre recebe o jornal. Meu grande amigo, que hoje é professor do SESTA e o Rogério Sanches, eu sei a diferença dos dois. Mas foi confundado. E aí, André? Não dá pra tocar mais. Como assim? Não dá mais, André. Como diz o meu filho Henrique, deu ruim, pai. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim pra você. Não vai dar mais. Acabou a música pra você. E depois disso, eu sem aparelhagem, sem equipamento, sem nada, comecei a trabalhar numa rádio, lá em Lucas do Rio de Janeiro. Também não deu certo, deu ruim. Na rádio também. Fui demitido da rádio. E aí um dia eu, conversando com a minha esposa, e aí por que eu aceitei a live hoje? Eu tô lendo um livro, tem dito pra vocês, é bom você, de vez em quando, mas nesse momento de concurso, leia pouco livros diferentes, tá? Você precisa ler pra ser aprovado agora. Depois que você for aprovado, você vai ler esses livros. E esse livro se chama Profecia Celestina. Muito legal. Tem até um filme, assisti um filme também, vi o livro primeiro, porque eu assisti um filme. E esse livro fala de algo que se chama sincronicidade. O que é sincronicidade, gente? Sincronicidade são coincidências, e na verdade o livro fala que coincidências não existem. E na verdade tudo faz parte de uma grande conexão, em que todos nós estamos conectados, em que você realmente começa a evoluir quando você começa a perceber essas conexões. Você perceber, você fala, cara, eu tava pensando ontem, eu tava pensando no Paulo Machado, ele me mandou uma mensagem. Eu falei, cara, isso é um sinal. Isso é um sinal. Eu tava pensando, a gente conversando, eu ajudo aqui, rapaz, que legal o Paulo Machado, as coisas dele, que eu acho que eles não gostaram desse lugar que nós temos hoje aqui, com risões. E aí, nesse momento, eu olho o celular, o mensagem do Paulo Machado. Eu falei, caramba, eu tenho que fazer essa live, sabe por quê? Porque eu tenho certeza que tem alguém aqui hoje, alguém que tá aqui hoje nessa live, que de alguma forma também não sabe por que ele ia assistir, ficou ali esperando, e tal, três vezes, não deu pra entrar, entrou e fala, cara, isso vai tocar no seu coração e vai mudar a sua vida. Assim como mudou a minha vida também. E isso que é legal. Eu conversei ontem com um rapaz, ele mandou uma mensagem pra mim, Paulo, eu acabei de até estar aqui, é um delegado lá do DF, e ele falou assim, André, um dia eu do nada assisti numa live do Del Guércio, e você falando da sua história, cara, a hora que eu vi aquilo ali, e aí a história dele é muito parecida, ele foi músico também lá em Goiânia, tocava uma dupla sertaneja, e tal, e ele falou, cara, eu sei como é que era, e aí ele falou, e agora eu tô fazendo concurso pra cartório e tal, cara, olha que conexão, que conexão. E aí ele me manda um vídeo dele cantando, cara, a música que eu canto com meu pai, ele mandou a música dele, ele cantando com o pai dele, fazendo a primeira voz, eu falei, cara, então, tá tudo sincronizado, gente, então acredita nisso, se você tá hoje assistindo essa live aqui, é porque tem alguma coisa pra tocar no seu coração, pra você falar, cara, talvez uma frase que eu vou falar pra você aqui hoje, uma frase, vai mudar a sua vida, vai mudar a sua vida, a sua vida vai ser modificada, talvez, por algo que o Paulo vai falar, por algo que eu já falei, talvez, aqui, e que você, caramba, eu vou virar essa chave aqui agora, e vambora, agora, agora não tem pra ninguém mais, eu não vou desistir, eu vou continuar, vou conversar com a minha esposa, vou falar com a minha namorada, vou falar, cara, olha, tá vendo aquele rapaz lá, aquele linduzinho e tal, ele também, tá, nasceu, é, é, muito pobre mesmo, morava na beira do rio, e hoje, exerço uma atividade que eu adoro, sou apaixonado mesmo, de ser registrador, e exercer atividade material registral, falei isso na outra live, né, Paulo, é, não entra nisso, pensando só no dinheiro, tá, não entra nisso, não entra em nada, pensando só no dinheiro, porque o dinheiro tem que ser a consequência daquilo que você faz, fazer aquilo de seu amor, fazer aquilo de você, tem que ser a consequência, e a consequência, e você vai ter dinheiro, naquilo que você faz, entendeu, mas não pode ser o, a primeira coisa da sua vida não. cara, aproveita, André, para falar uma coisa aqui, que o pessoal muito, às vezes, quer saber, o que acontece, inclusive, essa, é mais uma, né, que você não tinha me falado, você fica contando aos poucos, aí de propósito, você não falou que a gente, acho que você falou do picolé, mas você não tinha falado do engraxate, senão eu ia ter feito a, a chamada para lá, é do engraxate, que virou registrador, na capital, mas Vila, cara, eu sinceramente, acredito que, o dinheiro é igual um avião, ele pode ser utilizado, para salvar pessoas, que estão passando fome, que estão morrendo, ou pode ser utilizado, para bombardear, crianças inocentes, conhecendo você, pessoalmente, não é de rede social, tá gente, não é de livro, não é do sorrisinho, que às vezes o cara faz, para ser agradável na live, para poder aumentar a audiência, mas conhecendo o Vila, pessoalmente, conhecendo as pessoas, que estão ao redor dele, como o Flávio, que eu conheci, eu não sei, se tem diferença, do livro de simplicidade, de um cara, que seja, de um engraxate, para um cara, que hoje é registrador, na capital, Vila, então, a minha pergunta para você é, cara, fala para essa galera, que dificulta muito isso, que acha que vai ficar, ruim, o cara vai ter que arranhar dinheiro, porque tem pessoa, que se reputa, e a gente acha, que vai ficar ruim, qual a diferença, do Vila, do Steve Grachat, para o Vila, que está registrador de imóveis, que é o final das contas, a gente é, com mais semelhança, do criador, mais semelhança, com certeza, com certeza, oi filho, dá um abraço, que o Paulo Machado, eu quero ir na praia, e aí, garoto, tudo bem? Ele já lembrou de você, o que ele fala, já lembrou de você, nós vamos lá, na praia, ó, vamos lá, vamos lá, aí o pessoal falou ali, é profecia celestina mesmo, mas, leia o livro, leia o livro, que é melhor do que o filme, o livro é, sempre é o melhor do que o filme, que é você que cria o seu filme, então, mas, assim, e, e, muito legal, muito legal quando você entender isso, e realmente acreditar, e eu acredito que realmente, nós temos um propósito muito maior, em tudo, essa live que nós estamos fazendo aqui, não é, não é à toa, tem um propósito maior, e também o propósito seja modificar a sua vida, a sua vida, e o que o Paulo falou, sobre o André F. da Rede, lá, que morava no, na, na, barraco de lona, dormindo na rede, e comia só arroz e feijão, e o André, que hoje está aqui em Porto de Galinhas, ouvindo aqui uma música ao vivo, né, eu estou aqui com meu pai, com meu esposo, com meu filho, todos brincando, é, o Paulo, nisso, não é uma coisa muito legal aqui em Porto de Galinhas, talvez ele não saiba disso, né, mas, é, o Paulo tem uma história muito bonita, né, já foi, é, locutor de supermercado, aí estava ele, e o Flavão, os dois aqui, que os dois foram locutoras, e aí, falando ali, está muito legal, e, a gente vê isso aí, é você, gente, tem duas coisas que você precisa entender, primeiro, você precisa ser grato pelo que você tem hoje, cara, sem gratidão, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum, então, se você está, agora, assistindo, essa live, primeiro, você, o cara, você está vivo, você tem saúde, né, você fez uma live essa semana, mandei com meus funcionários, assisti três vezes, né, e essa frase ficou na minha cabeça, que o cara falou assim, é, eu não tenho nada, e faço tudo, e vocês têm tudo, e não fazem nada, lembra dessa live que você fez, o Marcos Rossi, o cara nasceu sem, o cara nasceu sem, o cara nasceu sem braços, sem pernas, cara, e hoje é advogado, pai, dois filhos, músico, analista do Banco Internacional, Marcos Rossi, sensacional, sensacional, dá uma lição de vida para todo mundo, e eu vejo, Paulo, caramba, as pessoas, primeiro, o cara não é grato, o cara fala assim, ah, porque, onde dá civil, você tem tudo, que você precisa, para você realizar, todos os seus sonhos, você consegue ler, você enxerga, enxergando, eu já tive um aluno meu, que era cego, descobri que ele era cego, eu dei dando aula para ele, Paulo, quando ele falou assim, professor, a minha prova tem que ser oral, eu falei, mas por que a sua prova tem que ser oral, porque eu não enxergo, professor, eu falei, cara, o cara nunca reclamou, dando aula para ele, ele dá três meses, hoje ele é advogado, lá no Maranhão, está um cara espetacular, não tem mimimi, e reclamação, então, gente, assiste no IGTV do Paulo aqui, a live com o Rossi, sensacional, sensacional, toda vez que você tiver com preguiça de estudar, assiste a live do Rossi, assiste a live dele, ou vai caminhar de manhã, ouve um pouquinho, porque você vai falar, caramba, cara, eu não tenho o direito de reclamar, primeiro, você não tem o direito de reclamar, porque, caramba, você tem os dois braços, você tem as duas pernas, e você vai, o que você vai reclamar, meu irmão, o que você vai reclamar, então, assim, para, agradeça o que você tem, agradeça a sua saúde, agradeça a sua família, agradeça, vou falar uma coisa para vocês aqui, gente, presta atenção aqui, olha, tudo aquilo que você estiver reclamando hoje, você pode ter certeza, isso aí é uma dádiva de Deus, para você se melhorar, então, se você encontra alguém aí, ah, mas porque plano é muito chato, Deus colocou essa pessoa na tua vida, para você se melhorar, para você crescer, para você evoluir, ah, mas eu não consigo falar com meu irmão, meu irmão é muito lento, meu irmão não sei o que, mas Deus colocou ele na sua vida, para você evoluir, para você melhorar, melhorar, então, gente, e para de mimimi, eu gosto muito do Paulo, porque o Paulo fala assim, cara, para de mimimi, meu irmão, bora estudar, bora, 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 bora estudar, e é isso que você precisa, tenho certeza que, se você, é, tirou o seu tempo hoje aqui, nessa tarde, no sábado, é, porque você precisava ouvir isso, viu, precisa ficar muito claro para você, que, só depende de você, só depende de você, não depende de mais ninguém, entendeu, e você, só tem que se preocupar, com aquilo que está, sob o seu controle, que é, para a conquista, a quantidade, de horas, que você vai estudar, gente, você não consegue, controlar as outras pessoas, eu vejo, Paulo, as pessoas, ficam, falam assim, ah, fulano de tal, me deixa nervoso, cara, como se fulano de tal, me deixa nervoso, não tem lógica, ah, minha esposa está me irritando, não tem lógica, você falar que a sua esposa está me irritando, só você, que pode se irritar, você tem que controlar os seus sentimentos, controlar os seus pensamentos, uma dica que eu vou dar para vocês aqui, para a sua aprovação agora, preste atenção, você precisa, quem estiver anotando, anota isso aí, gente, você precisa primeiro, pensar como um aprovado, você precisa pensar que você está aprovado, pensa nisso, acorda de manhã e fala assim, olha, eu estou aprovado, não é que eu vou ser aprovado, não, eu estou aprovado no concurso cartório, eu estou aprovado no concurso, você se inscreveu agora aí para Rondônia, qual concurso está aberto mais, Rondônia e vai reabrir Mato Grosso do Sul, talvez reabra Santa Catarina, e vai vir ainda São Paulo, Minas Gerais, Bahia, show, então você se inscreveu no concurso aí do Mato Grosso do Sul, você só sabe agora das coisas de Singapura e de Grécia agora, mas gente, você tem que pensar, pensar que você já está aprovado, pensa nisso, pensa, 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 e aí depois, você precisa sentir, você precisa sentir que você está aprovado, está estudando para o AB, pensa que você já é advogado, que você já está advogando, já coloca o término, já coloca a roupa de advogado, já sai na rua como advogado, entendeu? Você não é, fala, não, eu já sou, eu já estou aprovado já, porque isso vai te dar força para você estudar, para você estudar, estudar tem que ser no seu trabalho, no seu trabalho, você tem que falar, eu vou acordar agora, oito horas da manhã, e que horas que você vai bater o ponto do seu trabalho? Nove horas, então nove horas você vai lá e bate o ponto e começa a estudar, nove, dez, onze, doze, meio dia, deu quatro horas de estudo, para, aí vai almoçar, tal, almoça rapidão, porque o seu trabalho de estudar está te esperando, e aí você vai lá estudar novamente, começa a estudar novamente, Ah, professor, eu falei isso para o Paulo na outra live, eu falei aqui também, eu não conheço ninguém que morreu de estudar, não tem nenhuma pessoa que morreu de tanto estudar, então, ó, bora estudar, bora estudar. Ô, Vila, é, mas, é isso mesmo, cara, não, não tem conversa, né, Vila, tudo começa e termina a mente, é, e, o legal dessas histórias que você conta, eu lembro do Vitor Franklin, que lá no Holocausto, tem uma história linda, né, busca de sentido, pois é, busca de sentido, ele fala o seguinte, cara, as pessoas podem fazer o que elas quiserem comigo, mas elas não têm o poder de decidir como eu reajo ao que acontece, então, assim, cara, vocês que estão nessa live aqui hoje, ó, eu fiz todo o esforço do mundo para trazer, vocês estão vendo ali, o Vila está no momento de lazer dele, já pagou o preço para poder estar ali, mas eu me esforcei para poder trazer o Vila aqui, porque, é, literalmente, eu sei que algumas chaves, Vila, só vão virar com você falando, outras vão ser comigo, outras vão ser com a história da Claudiane, eu vi a Tasmânia que estava aqui também, amiga de Duarte Cartola na Bahia, não sei se ela continua na Bahia, não sei se ela está aí, cara, então, assim, sensacional, sensacional, é, Vila, fala o seu Instagram ali, aquele que você usou para me bloquear, é, o pessoal que seguiu agora, veja lá, veja lá, é, André Vila Verde Oficial, Vila Verde com dois L's, André Vila Verde Oficial, isso, isso, gente, escrevam aqui embaixo o André do Vila, recomendo 100%, vocês sigam o professor André Vila Verde, depois eu vou convidar aqui, Vila, para a gente fazer uma live, para você dar aquele show sobre o que é gestão de cartório, pode ser, é sempre um aprendizado, Vila, Vila, para mim, o que separa, é, pessoas comuns de pessoas extraordinárias, tem quatro letras, chama-se fome, é impressionante, pessoas de sucesso como você, a fome nunca acaba, você passa no concurso, e aí, talvez em alguns momentos, eu tenha ficado até agoniado, minha sincera, estrada na capital, só tem mais seis pessoas, abre aspas, como você, aí no estado do Pernambuco, pelo menos na capital, e aí você fala, pô, tô porra de galinha, sorrinhos, aí daqui a pouco vem a vontade de fazer mais coisa, cara, mas é isso, é isso que sempre separa a pessoa de sucesso das outras, a quantidade de fome, quem tem mais fome, vence, ponto, as pessoas inventam demais, dão muitos detalhes, mas, cara, quem tem mais fome, vence, e eu vejo que você é isso, um cara faminto, tá aí, Vila, o tempo que você gasta hoje, lendo, pelo que você já falou pra mim, já daria, só passar em concurso, eu falo pra galera, estudar concurso tem que ser lifestyle, e aí, quando você tá no meio do concurso, acelera um pouco mais, às vezes, tá faltando 15 dias, 30 dias, mete lá 12, 14 horas, mas, no geral, se você mete 3, 4 horas, você consegue passar, não tem jeito, então, cara, obrigado mesmo pela tua participação, olha o tanto que a galera tá grata aí, legal, legal, as pessoas aí que estudaram comigo, estudaram com você, que estão aprovados hoje aí no concurso, cara, é muito massa, muito massa, por isso que, por isso que eu fico pressionando, o pessoal fala assim, poxa, Paulo, mas, igual, comecei falando aqui, mas você vai fazer live com o Vila, se não, só vou fazer, como, eu vou lançar um hashtag, volta a Vila, com o VV, Vila. Paulo, tem uma coisa que é muito importante eu falar, pra quem tá estudando, e eu queria que vocês tivessem isso mesmo, eu vejo muitas pessoas, que assim, são professores, tem curso preparatório e tal, e isso não é legal, é você ter um pensamento de escassez, pensamento de que, pra, pra, pra que eu tenho que vencer, e o Paulo tem que, não pode, não pode crescer. Não, gente, dá pra todo mundo crescer, dá pra todo mundo crescer, e a mesma coisa, é aprovado em concurso, não precisa o outro reprovar, pra você ser aprovado, dá pra aprovar os dois, então assim, gente, não esconda material de colegas, entendeu? Principalmente com o clube de cartório, né, Vila? Isto, cara, tem espaço pra todo mundo, você vai fazer amizades maravilhosas, eu tenho amigos aqui maravilhosos, da atividade que eu conheci no concurso, e conheci ajudando, fui ajudado, as pessoas me ajudaram, e eu ajudei, as pessoas me ajudaram, eu ajudei, então assim, porque, quando você pensar o seguinte, tomara que ele reprove, não é ele que vai reprovar, o tomara que ele reprove, é sentimento de reprovação sua, e quando você olhar pro Paulo Machado, e falar assim, cara, tomara que o Paulo Machado, ele vai muito bem, com o curso preparatório dele, que ele consiga realizar, e que ele consiga ganhar muito dinheiro mesmo, que as pessoas sejam aprovadas, que as pessoas se dê bem, e tomara que a pessoa que tá assistindo essa live aqui, você vai ser aprovado, Paulo, eu já falei pra você que eu tô com um bônus muito grande aí, de falar que as pessoas são aprovadas, tem uma pessoa que você falou aqui agora, a Tasmania, que é amiga de um grande amigo meu, grande amigo meu, é prima de um grande amigo meu, aí você vê aquilo que eu te falei, da simpronicidade, e aí, eu encontrei a Tasmania na Bahia, quando eu fui dar um curso preparatório lá, no aulão de véspera, na Bahia, e aí, conversando com ela, eu falei, Tasmania, você vai ser aprovado nesse concurso, ela falou, é professor, é o primeiro concurso que eu faço, não sei o que, mas será que vai dar? Eu falei, eu não sei, vai ser aprovado, e aí, e aí, agora você vem falando aí, que ela realmente foi aprovada. E muito bem aprovada. Que legal, que legal, que legal. Cara, muito louco, né, amigo? Muito louco, cara. Falar pra vocês essa questão aí, pra quem ainda não acredita que existe isso. Engraçado, Guilherme, justamente isso, o momento assim, inclusive que você, a gente tava comentando que você parou, com o preparatório eu comecei, foi mais ou menos assim, né, quando você pendurou a chuteira, no concurso de cartório eu comecei. Mesmo ano, muito louco. Bem, Paulo, só pra você ter uma ideia, pras pessoas, eu publiquei no meu Instagram aqui, essa semana, essa questão da simbronicidade, né, eu fui pra João Pessoa, pra ajudar duas amigas minhas, pra fazer a lista da audiência de escolha delas, né, a minha amiga Silvia e minha amiga Márcia, e elas estavam todas perdidas, não sabiam o que estavam fazendo, e como a gente já tem mais experiência, já sabe um pouco mais de como funciona, como são os cartórios, como são as atividades, como que, já erramos muito, né, e aí fiz a lista delas, fiz a lista delas, e aí assim, a Silvia tava aprovada em 31º lugar, e a Márcia em 62º. Na lista que eu fiz pra elas, o cartório da Silvia era o 15º, e o cartório da Márcia era o 16º. E aí assim, a Silvia falou, mas não vai dar, ela me chamou de cabeça, eu falei, cabeça não vai dar, não vai dar por quê? Cara, eu tô em 31º, falei, estendi a mão pra ela e falei, Silvia, parabéns, você é a nova tabeliã de Jacumã, na Paraíba. E ela ficou porquilo, tava de quase 2000, adivinha qual cartório que ela escolheu? Jacumã, na Paraíba. E aí, a minha amiga Márcia, a sequência que eu coloquei pra ela, era o 16º cartório. Eu publiquei no Instagram, depois ela tá assim, eu mandei pra ela na hora da escolha, ela falou assim, André, eu acho que, será que vai dar, cara? Será que vai dar por quê? Todos escolheram até o 15º, pulou o 16º a escolha, e todo mundo foi escolhendo, 17º, 18º, e o 16º ficou lá, o cartório dela. Na 62ª posição, ela escolheu o cartório lá, em Tabernácio de Nópolis, no distrito, em RSPN, de Santa Rita, lá na Paraíba. E se não bastasse isso, Paulo, eu encontrei uma pessoa lá na Paraíba, fui almoçar, jantar com a Silvia e tal, encontrei o Yuri. Você sabe qual foi o cartório que o Yuri escolheu? Não. O 17º, que era um tabernato de notas em Santa Rita. ontem, ontem eu recebo uma mensagem da minha amiga Claudiane, minha amiga do Maranhão. Você sabe para onde Claudiane vai? Para Santa Rita, na Paraíba. Cara, está tudo conectado, gente, está tudo conectado, está tudo conectado, entendeu? As energias, elas se conectam. E por isso que você tem que tomar muito cuidado com as suas energias. Muito cuidado com o que você pensa, muito cuidado com o que você sente, porque tudo que você pensa de ruim, tudo que você sente de ruim, você está prejudicando você mesmo. Você não está prejudicando o outro, entendeu? Quando você quer, ah, porque você vai xingar o Paulo Machado, não sei quem, porque isso aqui, cara, isso aí é você que está sendo prejudicado. Se você não quer ajudar o seu colega que está precisando, sei lá, talvez pagar um curso preparatório, comprar um livro do André Gula Verde, cara, ajuda, porque quem vai ser mais ajudado é você. E fiquem atentos a essas conexões, fiquem atentos a isso. Cara, vai acontecer muita coisa na sua vida e quem estiver atento a isso, quem estiver atento a esses sinais que Deus coloca na sua vida, você realmente, talvez hoje você que está aqui nessa live tenha um sinal, um sinal de que você precisa conversar com a sua família, um sinal de que você precisa urgentemente, se você não tem isso, gente, você dificilmente vai ser aprovado, você precisa determinar um horário para você estudar. Ah, que hora que eu vou estudar, professor? Ah, eu vou estudar a hora que der. Não, você vai estudar o quê? Ah, você trabalha na semana 8 horas, então estuda às 4h até às 7h. Acorda mais cedo, o Paulo acorda um dia em 4h, eu também, né, acordo às 4h, vai estudar até às 7h da noite e depois, então assim, e deixar de mimimi, deixar de mimimi, que é o mais importante. André, quantos quilos você perdeu em menos de um ano? 18 quilos eu perdi, 18 quilos, estava goido. Quanto a 7 dias bariátricas você fez? Zero, zero. Cara, entendeu, Vila, que eu falo? Cara, não tem a ver nem com o que você faz, é com a fome, o cara faminto, o Vila falou, cara, estou gordo, tenho que emagrecer nesse cacete, aí ele estava me falando. Então ele falou assim, eu posso direto, o Vila não posso, mas o Vila está correndo 10 golpes todos os dias, eu passo a mim todos os dias, né, Vila? Todo dia, todo dia, todo dia, corro 10 golpes. Provavelmente ele viu eu correndo 5, falou assim, vou dobrar a aposta. Vou dobrar. Você vai ficar no competidor. Na verdade, é o seguinte, Paulo, eu fiz uma meta, eu acho que você tem que colocar meta na sua vida, meta no seu estudo, então qual que é a sua meta de estudo? Ah, eu vou estudar duas horas por dia. Cara, isso é a sua meta, duas horas por dia, tem que estar, todo dia duas horas. Então eu tinha colocado como meta, correr agora em 2020, mil quilômetros. Só que quando deu seis meses, eu tinha corrido mil quilômetros, né? Falei, não, então a meta agora é correr 2020 quilômetros em 2020. E aí, tô, tô aí, tô aí. Até o final do ano, eu consigo correr os 2020 quilômetros. E cuidar da saúde, acho que é importante todo mundo que está assistindo isso aqui também. Gente, se você não cuidar da sua saúde, como é que você vai passar no concurso? E o que que vai adiantar? Você passar no concurso e você que tá depois da gente. Não, você precisa cuidar da sua saúde agora. Ah, na hora que eu passar no concurso, aí eu vou começar a ir pra academia, professora, aí eu vou começar, não sei o quê. Gente, dá pra você estudar indo pra academia, viu? Então você coloca um vídeo do Paulo, né, uma videoaula minha lá do YouTube, e vai pra academia. Então, é só você se organizar que você consegue. Se organiza aí que você consegue. Sensacional. Ô, Vila, irmão, vai lá, curtir a família, muito obrigado pela tua participação. Recomendo você seguir o Vila, não só no Instagram, mas também no YouTube, ele também tem vários vídeos, dezenas de vídeos lá no YouTube. Lá no YouTube é André Vila Verde também? André Vila Verde, André Vila Verde. André Vila Verde. Lá no YouTube, pessoal, estão todas as aulas do meu curso, né? O último curso, chamava André Vila Verde, curso, é Vila Verde, curso, e aí todas as aulas, aulas do Direito Constitucional, aulas do Direito Administrativo, do CIVIL, do CIVIL, aulas para a segunda fase do concurso de escritório, aula para profissional, dicas para você ir fazer a sua prova oral e tal. E deixa eu só deixar uma dica para todo mundo aqui. Pessoal, você precisa de duas coisas para você ser aprovado em qualquer concurso. E para você, conseguir vencer em qualquer coisa. Primeiro, você precisa treinar. Treinar, gente. E como é que você treina para passar em concurso para a cartória? Você precisa fazer prova de concurso para a cartória, simulada. Então, você precisa, todo dia, minha esposa jogou fora, uma vez, quando eu estava lá no Maranhão, mas eu tinha uma caixa enorme, uma caixa, aquelas caixas de geladeira, com provas que eu fazia na mão. Então, você precisa pegar todo dia, todo dia estabelecer, não, minha meta é resolver 50 questões por dia. Porque, gente, você precisa treinar o que você vai fazer naquele dia lá. Porque quem é aprovado em concurso, gente, não é o mais inteligente, entendeu? não é o que estudou mais, não, é aquele que resolve mais questões no dia da prova. É esse que vai ser aprovado no concurso. Então, não é quem leu mais livros, não, é quem acertar mais questões. E como é que você aprende a acertar questões? Resolvendo questões. Resolvendo questões. Entendeu? E outra coisa, Paulo, uma dica bem importante que vocês precisam fazer é o seguinte, tem muitas pessoas que são reprovadas na prova porque não conseguem resolver as questões no dia da prova. Não tem inteligência emocional suficiente para aquilo porque acontecem algumas questões que são alheias à vontade dele. Então, por exemplo, você precisa sair da zona de conforto literalmente. Então, você precisa treinar todos os dias e todo domingo, que as provas geralmente são no domingo, você precisa fazer o seguinte, faça uma prova no outro hoje aqui, com som, com música ao vivo, com gente gritando, porque é isso que acontece na prova, viu, gente? Então, por exemplo, liga um dia ao ar condicionado no 19, oi? A gente estava, a gente bateu um papo muito sobre isso e nós intensificamos uma coisa, eu criei um simulado que amanhã vai ser o 14 seguido. O cara, sabe o que a gente faz, Vila? A gente coloca todo mundo no Zoom com a câmera aberta e ainda tem um prêmio de 200 reais para o primeiro colocado. Legal, que legal. Mas tem que ser domingo de 8 às 13 horas por quê? Justamente para o cara abrir mão no domingo, para o cara saber que ele tem que dormir mais cedo no sábado, para o cara fazer a prova às vezes com a cabeça doendo, porque é o que você falou, tem que simular uma situação real. Justamente, perfeito. E tem gente que acha que eu não consegui ter a prova porque estava frio, então você treina no frio, o ar-condicionado e treina no frio mesmo. Ah, porque o dia que eu estava na prova lá, o sol estava batendo, treina assim também, o sol batendo na tua cara e você, porque é só treinando que você vai conseguir. Então, gente, é treino, é treino, é igual o Neymar, o Neymar treina todos os dias, Cristiano Ronaldo, treina todo dia, aí como é que você vai querer ser aprovado no concurso de caritório se você não treina todo dia? Eu vejo pessoas que estudam muito, estudam muito, leem muitos livros, fazem vários cursos, preparatórios e tal, mas não faz o principal que é fazer prova. Você precisa fazer questões de concurso para você ter a habilidade de fazer questões e isso é uma habilidade que é desenvolvida, viu, gente? É desenvolvida. Eu fiquei craque nisso, Paulo. Fiquei craque. Você vai falar, André, você é um cara inteligente? Não. Mas eu fiquei um craque em resolver questões. Estava uma prova na minha frente com o cara que eu fiz. Eu aprendi isso, treinei isso, então é isso que eu sei fazer. É isso que você tem que treinar para ser isso agora. Fala, o que você vai ser agora? Agora eu vou ser um resolveador de questões. Eu vou ser um resolveador de questões. É isso que eu faço. É isso que eu faço. eu fiz um comercial, eu fiz um comercial, uma propaganda, né, para o curso que é bem legal. Eu pego uns livros assim, isso aqui é do Nascimento Alegre, dentro de praga. Eu pego um monte de livro assim, aí eu jogo um monte de livro no chão, aí, pum, dá aquele barulhão e eu falo assim, foi isso que eu fiz para passar 14 meses em 14 estados da prova objetiva de concurso de católico. Católico. E, Gabriel, cara, é legal quando você vai aprofundar para a citação da parte, para o final moral, para outra coisa, mas, cara, do novo objetivo, eu nunca vi cair mais do que 5, 7% que estava no edital. E, ó, você foi o cara que, por exemplo, tirou 59 de 60 pontos que você fez na primeira parte do Rio de Janeiro. Ouvir? E, dessas 59 que você acertou, quantos você já tinha feito algumas vezes? E você olhou assim e colocou? Sempre. Sempre, sempre, sempre. As questões, elas se repetem e, muitas vezes, a questão até pode não ser repetida, mas você já vai olhar e falar, rapaz, essa questão aqui eu já sabia. Isso aqui eu já sei. Que pegadinha é essa aqui? Isso aqui já não cai mais nessa, não. E, principalmente, gente, olha, como que você vai estudar, então, a partir de amanhã? Você tem que ter o seu cronograma. Quem quiser mandar no meu Instagram, eu vou mandar um ciclo de estudo pra vocês, entendeu? Então, entra lá no meu Instagram, André Vila Verde, André Vila Verde, com dois L's, oficial, e aí me manda lá no direct mesmo e eu vou compartilhar com vocês um ciclo de estudos, certo? Que eu fiz pra Santa Catarina, eu acho que foi e tal, mas dá pra você adaptar lá pra você utilizar em qualquer concurso, até de delegado, de outras atividades, dá pra você utilizar também. E aí, é só seguir aquele segundo estudo e lá já tem. Estudar o livro, entendeu? Não adianta você querer aprofundar agora aqui e vou ler uma coleção de direito civil da Maria Helena Diniz. Adoro, a Maria Helena Diniz, eu falo, mas não vai dar pra você passar no concurso de cartório. Vou ler toda a coleção agora do Ponte de Miranda. Você não vai dar, não vai dar, entendeu? E aí é você fazer questões e principalmente, Paulo, você aprender com o que você errou. Então, adianta você só fazer as questões e depois largar pra lá. Não, você tem que falar, cara, por que eu errei isso aqui? E aí é que você vai estudar, entendeu? É isso que você tem que estudar. Porque as pessoas falam assim, professor, eu não sei o que vou estudar. Eu sei o que você vai estudar. É só eu te dar uma prova de 100 questões, você vai fazer aquilo que você errou que você precisa estudar. Entendeu? Ah, mas professor, então, eu adoro o direito tributário. Acertei as 10 questões de direito tributário. Acho que vou continuar estudando direito tributário. Não, não precisa. É só você fazer revisão. Agora, você fez processo civil de 10 questões, você acertou uma. Qual que é a matéria que você precisa estudar? Processo civil. Ah, das questões que você errou, 90% era sobre recursos. Então, você já sabe que você precisa estudar. Você precisa pegar um livro de recursos e estudar sobre recursos, que aí você está errando. Então, você descobriu o que você está errando é aquilo que você precisa estudar. Irmão, muito obrigado pela sua contribuição. Gratidão. Tamo junto. Obrigado aí, Paulão. Grande abraço para todo mundo. Beijo aí para todo mundo. Quem quiser comentar aí, fazer alguma pergunta, me siga lá no Instagram. Pode mandar no direct. Hoje eu não vou mandar. Hoje eu vou já cair nessa piscina aqui, na praia que põe de galinhas. Mas, na segunda-feira, eu já mando para vocês aí os cinco discos que eu fiz para Santa Catarina. Podem me mandar lá. Tá jóia? Tamo junto, irmão. Eu vou dar um último recado para a galera aqui. Diga lá. Depois eu te mando uma mensagem aí. Um abraço. Valeu, Paulo. Tudo de bom, pessoal. Valeu, irmão. Um abraço. Valeu, meu Deus. Valeu. Senhores, então é isso aí. Essa foi a live com o mestre André Vila Verde. E é o seguinte, como forma de gratidão agora, ele dedicou mais de uma hora aqui de tempo para nós, o que acontece? Eu quero que você, eu quero que você, eu vou deixar essa live disponível aqui. Mas é o seguinte, para ela ficar disponível, a gente tem que bater pelo menos 110 comentários. Então, cada um, cada um vai meter pelo menos 5 comentários. Se você quiser meter mais, tudo bem. Mas cada um meta pelo menos 5 comentários. Você que continua comigo na rebelião, inclusive não acabou por hoje, não. 7 e 7 da noite, 7 e 7 da noite, eu vou estar com o primeiro colocado do último concurso da capital, Gabriel Abad. Você ligou? Gabriel Abad. E o Instagram dele é andré.vilaverdeoficial. Ok? Gente, então, cara, que massa, né? Cruzar energia com uma pessoa violenta como o Vila Verde, como o Gabriel Abad, é algo violento. Gente, deixa eu falar uma parada para você aqui. É por isso que vocês precisam, por exemplo, hoje à noite, 7 da noite, vai ser uma hora, você tem que assistir essa live com o Gabriel Abad. Por quê? Porque você pega a energia do Vila Verde, você pega a energia do Gabriel Abad, você pega a minha energia e a gente multiplica. Esse é o jogo, gente, é o jogo da multiplicação. Você ligou? Você quer ser relevante? Pega a energia de pessoas relevantes. Não interessa, cara, que o Gabriel... Cara, quando eu estou sentado com o Gabriel Abad com o Vila Verde, não interessa o que esses caras vão falar. O que eu quero é estar lá. Vocês, às vezes, não entendem, gente. Eu atravesso o país, eu atravesso o mundo. Eu vou para os Estados Unidos, eu vou para vários lugares só para pegar a energia de pessoas relevantes, pessoas que estão fazendo acontecer, se ligaram no movimento. Então, Carol, mete comentários, cinco comentários, essa live vai ficar disponível, tá? Mas você tem que comentar. Para quem perguntou aí, gente, não vai ser hoje, tá? A gente só vai abrir inscrições, a gente só vai abrir inscrições para a família da aprovação, que envolve os nossos cursos para o AB, para cartório, delegado, defensor, juiz, procurador, promotor e delegado na segunda-feira, tá? Nós vamos abrir ao vivo na live das 19 horas, tá? Já agenda aí a live das 19 horas de segunda-feira. Fechou? Tamo junto, gente. Vamos para cima. Agora, amanhã tem live também, Paulo? Tem. Tem live 5h57 da manhã, meio-dia e sete e tem live 19h7. Você ligou? Gente, então assim, cara, fica de olho, porque essa live de hoje, live de amanhã, por exemplo, a live de amanhã, eu vou ensinar como você consegue, como conseguir três pontos de títulos em apenas seis meses para você que vai fazer concurso de cartório. Como conseguir seis pontos, três pontos de títulos em apenas seis meses. E como conseguir cinco pontos de títulos em três anos. Três anos, não dá para conseguir até dois. Você ligou? Cara, é surreal. Então assim, hoje é apenas o sexto dia. Serão onze, tem mais cinco dias seguidos. Você que conheceu hoje aqui essa imersão do zero à aprovação, a rebelião dos improváveis, já entra na rebelião. Quando você comentar, você fala assim, cara, eu estou na rebelião. Você vai comentar nessa live aqui, Maurício, eu vou terminar a live agora, eu vou terminar a live agora, e aí você vai entrar. Ok? E aí você vai lá no meu feed e comenta. Ok? Você vai lá no... Aqui no meu Instagram mesmo, vai aparecer para vocês. Fechou? Então é isso aí, gente. live das 19h07, vai ser no YouTube, tá? No YouTube. E amanhã, live nos três horários de novo. Você ligou? Então, tamo junto. Vamos para cima, senhoras e senhores. E ó, vai que dar, segunda-feira, a gente abre inscrições para a família da aprovação, tá? ou, ou, para quem vai fazer só a primeira fase, vai estar aberta inscrições para o Máquina da primeira fase. Você ligou? Então, ó, beijo, tamo junto e vai que dar, gente. Comenta aí agora na live. Ó, um minuto depois que eu apagar, que eu sair da live, vai aparecer no meu Instagram. Você vai lá e mete cinco comentários. Num comentário, você fala lá o que foi a live e em outros comentários você marca pessoas para participar da rebelião.